Olá pessoal, muito boa noite, muito boa noite. Eu sei que quando chega aí às 4 horas da tarde, todos vocês ficam esperando aí um videozinho com a vovó Nair, né? Como vocês viram, toda molhada ainda, o boné molhado. Saí daqui pra ir lá no terreno da minha casa, né? O rapaz fazia um serviço e deu uma baita de uma chuva, então tô aqui desse jeito. E hoje, gente, tipo, que impossível fazer um vídeo com minha mãe. Mas eu gosto sempre de vir falar com vocês. Por quê? Porque às vezes tem muitas pessoas que ficam preocupados, né? Pensam que aconteceu alguma coisa com a dona Nair, manda mensagem. Tem gente que já tem aquele hábito de chegar às 4 horas da tarde até às 5, esperando aí a novelinha das mentiras com a Adriana e a vovó Nair. Mas não aconteceu nada. Tá tudo bem, graças ao meu bom Deus. Só aquela mudança de humor, né? Ela deu um despique hoje, assim. Foi incrível. Foi questão, assim, de minutos. Aí eu prefiro deixar ela no cantinho dela, pra não forçar barra, fazer vídeo, né? Eu prefiro que ela fique no tempo dela. Daqui lá mais uma hora, duas horas, quem sabe. Ela vai tá bem, tranquila, né? Eu deixo ela sempre lá no cantinho dela. Então, quando eu cheguei, ela não falou nada. Eu sentei ali um pouquinho pra conversar com a minha irmã e eu já ouvi ela cantando, ela cantando. Aí também eu deixo. Aí só vou aparecer lá na hora de dar medicação, dar janta, pra ver como é que tá o comportamento da minha mãe. Mas é isso, gente. Não aconteceu nada. Tá tudo bem, graças a Deus. Viu? A Adriana tava lá no terreno. Isso aqui tá tudo molhado. Ó, tô toda molhada, gente. Toda molhada. Vou tomar um banhozinho quente agora, porque começou uma chuva aqui na nossa cidade. Viu? De repente também. Ó, toda molhada, toda suja. Mas é isso, né? Pois é, pessoal. Então, tranquilize. Fica de boa. Minha mãe tá bem, tá super bem. Comendo bem, dormindo bem. Muitas pessoas, muitas vezes, ficam perguntando pra mim. Adriana, dona Naí dorme bem? Dona Naí não dá trabalho à noite nenhum. Nenhum, 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 nenhum. Na hora que ela deita, ela fala assim, vou dormir. Muitas vezes vai dormir um pouco tarde. Entra no quarto dela e fica cantando, 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 cantando. Às vezes eu olho, é meia-noite, meia-noite meio. Também eu deixo ela lá, que ela fica o quê? Mexendo nos papéis e cantando. Não fica em pé rodando isso e aquilo, sem perigo nenhum. Fica sentadinha lá, olhando aqueles papéis, arruma os papéis na pasta, desarruma, arruma, desarruma. Aquilo vai assim horas e horas ela fazendo aquele trabalho. bota de um jeito, bota de outro. Não gosta daquele, já bota novamente. Então, pra ela, aquilo é uma diversão, né? E é isso. Tá bom, gente? E dizer que amanhã eu vou procurar fazer o videozinho, a novelinha da tarde, pra vocês mais cedo, né? Eu tenho observado sempre que essa mudança de humor da minha mãe, tá sendo mais na parte da tarde. Depois que ela almoça, depois que ela descansa. Eu não sei se é porque ela não descansa bem. Eu não sei se ela não dorme um bocadinho. Porque assim, o sofá onde minha mãe fica, a janela fica bem pra rua, né? É a janela da minha casa e a rua e passa a gente pra lá, passa a gente pra cá, acelera moto, acelera carro. Passa a gente conversando na janela. Às vezes ela tá dormindo, passa a gente na janela e fala, Dona Naí! Dona Naí! A pessoa não sabe, pensa que ela tá acordada. Então, eu não sei se é isso, que aquele sono que ela não tem aí da tarde, mesmo que ela dorme assim direitinho, né? Aí deixa ela assim mal-humorada. Mas as coisas são assim. Pra gente que toma conta aí de um paciente de Alzheimer, é muito complicado, são incertezas durante o dia, né? Às vezes a pessoa tá bem, às vezes não tá. E nós temos que acompanhar o ritmo deles, né? O ritmo deles. Então, pra mim, o ritmo da minha mãe é aquele ritmo que eu deixo ela quietinha. Porque não adianta eu ir de contra, não adianta eu bater de frente. Se eu bater de frente, é pior. Se eu, tipo, lá for, agora lá, e tentar fazer um vídeo e ela não estiver bem, é pior. Porque daí vai ter que descer minha sobrinha pra dar o remédio a ela. Vai ter que descer pra vir dar a medicação pra ela, entendeu? Bela! Vem, Bela! Bela! Bela procurando confusão com os outros cachorros. Não vai não, mamãe. Fica aqui, deixa os bichinhos. Vem cá, Bela. Vem. Vem cá. Mamãe já vai colocar comida pra todo mundo, viu? Então, é isso. Tá aqui. Pois é, pessoal. Então, amanhã nós voltamos aí com os vidinhos, com a dona Naí. Eu vou deixar um beijinho grande e carinhoso pra todos vocês. Que Deus abençoe a noite de cada um, viu? Que Deus interceda aí por todos nós, em todos os momentos. Tá certo? Beijo. Fique com Deus. Fique na Santa Paz, Senhor Jesus. E ó, se você não segue a gente, lá na página da Kiarinha. Isso, da Kiarinha Sales. Dá uma força pra nós lá, naquela página, viu? E que Deus abençoe a cada um. Vamos que vamos. Tchau.